Olá pessoas do outro mundo, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou fazer a minha primeira devolução da Shein e vou gravar tudo pra vocês acompanharem como que vai ser essa tour porque eu também não sei como vai ser dei uma pesquisada de como mexer no aplicativo, mas somente isso porque nunca quis, sempre tive preguiça de fazer uma única vez que eu quase fiz, eu descobri que eu ia ter que ir até o lugar pra levar e aí eu fiquei, ah, mas dessa vez, né, na outra vez o produto era de 2 reais dessa vez não é vou mostrar também pra vocês o produto que eu vou fazer a devolução bom, comprei essa calça aqui no final eu acho que deu uns 30 reais, mais ou menos não é coisa cara, mas não dá pra mim usar de jeito nenhum então vou fazer a devolução ela veio com um botãozinho aqui no saquinho aquele botão reserva, né ela é assim, ó inclusive é o mesmo botão ela é meio socialzinha assim só que ela tem um tecido que eu não sei se vai dar pra vocês perceberem mas é um tecido diferente tem meio que uma camurcinha bem suave por dentro é assim, né esse aqui, ele é no tamanho petite S petite, se eu não me engano, é um tamanho menor que tem nas calças da Shein só que ele é muito, muito menor as minhas medidas estavam certas tanto que a outra calça que eu peguei deu certo vocês, inclusive, vão ver em vídeo de comprinhas no canal não sei se vai ir antes ou depois desse porque eu não sei quanto tempo eu levar esse processo mas vai ter um vídeo e ela ficou muito pequena ela não passa nem pela minha bunda tipo, não sobe na coxa foi muito, muito pequena até se eu fizer isso o pessoal faz isso aqui pra saber se a calça serve fica muito pequena não serve, nem encosta ali e realmente ela nem entra então eu vou fazer a devolução e eu vou gravar tudo com vocês desde a parte do aplicativo então bora bom, se a gravação estiver um pouquinho diferente do que vocês estão de costume eu coloquei o celular da Bril para gravar pra eu conseguir mexer porque o aplicativo da Shein fica no meu celular de gravação vou colocar aqui pra gravar pra vocês e coloco aqui, se eu conseguir editar coloco aqui certinho pra vocês bom, então vou entrar aqui no aplicativo e uma das coisas que eu aprendi é que você tem que confirmar que o aplicativo chegou pra você que a compra chegou pra você então vai estar aqui nessa parte de envio e... eu não sei se eu consigo... ah, vai estar aqui nessa parte de enviado mas eu já cliquei em confirmar então o meu tá em comentar então eu vou clicar aqui em comentar pegar aqui... é... vou clicar no produto daqui pra ele entrar no meu pedido e aqui embaixo ele vai aparecer o item de devolução então vou clicar aqui em item de devolução vou selecionar a peça que é então essa aqui qual que é o motivo tamanho muito pequeno onde? quadril e cintura coxa também confirmei ele pede uma foto não sei se eu tenho que pôr foto vamos tirar pronto, tirei uma foto da peça em si não vou tirar ela em mim porque ela não entrou, né? então não faz nem sentido aqui ele pede pra confirmar né, se eu tô certa que todos os produtos aqui eu quero pedir reembolso eu selecionei sim é... vamos lá normalmente o reembolso leva de 2 a 15 dias úteis para ser refletido em sua conta após o envio do reembolso observe que o tempo que leva para você ver o reembolso depende da sua instituição financeira ok aqui ele tem a opção conta de pagamento original ou carteira cheia eu quero na conta acho que são só são só essas duas opções método de envio aqui ele aparece Brasil Post e Jetlog conheço o Jetlog mas será que o Brasil Post é Correios? eu acho que eles vão me mostrar, né? então eu vou pro Brasil Post que eu já não conheço nenhum lugar da Jetlog aqui perto eu não sei se é só levar nos Correios queria a opção que fosse Correios então eu vou no Brasil o envio da primeira devolução é gratuito, né? se a discreta da devolução já tiver sido usada uma vez a taxa correspondente será deduzida do valor do reembolso para qualquer devoluções futuras para economizar Brasil Post para encontrar Brasil Post clique aqui bom, eu vou enviar e eu espero que esse clique aqui apareça depois porque ele volta tudo do zero quando eu clico então, conta de pagamento original etiqueta tudo aqui certinho concluído com sucesso então eu tenho que devolver o item agora os Correios ó, os Correios enviarão um código de devolução para o seu e-mail e número de telefone de endereço de entrega que você preencheu tá? para encontrar os Correios mais próximos clique aqui se é Correios eu sei onde fica então eu não preciso clicar ali vamos ver vou levar nos Correios que eu conheço quando chegar no meu e-mail e método de reembolso conta tempo de aplicação 18 de fevereiro que tempo de aplicação aqui eu acho que eles querem dizer deixa eu ver hoje é dia 18 de fevereiro então, tempo de aplicação aqui eles querem dizer o tempo que você colocou então você tem a partir do momento que o pedido é entregue você tem 20 dias para ir não sei se são dias úteis ou corridos eles só falam 20 dias então hoje no meu caso é o quarto ou terceiro dia então ele vem aqui um código e tudo mais beleza aqui acho que ele ainda dá para modificar itens da devolução que tem aqui embaixo achei interessante mas até então acho que é isso eu tenho que aguardar chegar no e-mail até o momento não chegou bom, enquanto chegar no meu e-mail eu venho aqui para falar para vocês mais as próximas etapas como que vão funcionar então, até daqui a pouco bom, e apareci aqui para a gente contar como que foi todo esse processo foi muito rápido e simples eu até fiquei assim porque eu achei que ia ser muito mais complicado depois do vídeo que eu fiz com vocês como que solicitava e tudo mais era para chegar por e-mail não chegou por e-mail mas quando eu acessava o aplicativo eu vou deixar a tela até aqui para vocês tinha um passo a passo lá e estava lá a etiqueta de envio descobri que eu não precisava imprimir era só ir no correios e eles imprimiam eu acabei imprimindo antes a moça falou que tudo bem mas que eu não precisava imprimir então fica a dica para vocês e foi coisa de eu colocar no correios um dia demorou cerca de 3, 4 dias para eles notificarem que receberam e depois que eles receberam mais uns 4 dias para o reembolso ser feito caiu na minha conta normalmente eu paguei com o cartão de crédito e eles reembolsaram de volta no cartão então aparece menos o valorzinho lá então foi tranquilo foi super fácil e para esse vídeo não ficar tão curto nesse dia eu vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas comprinhas que a gente fez na Shein que chegou agora há pouco dia que chegou agora há poucos dias então vou mostrar aqui também fiz compra de 3 itens para estética pessoal e uma para casa e eu vou mostrar isso para vocês começando que eu comprei esse aparelhinho aqui que é para tirar a cutícula da unha ele veio embaladinho eu já testei ele ele funciona com duas filhas aquela normal não sei qual que é o nome mas é a normalzinha aqui ele está sem a pontinha porque as pontas dele vem aqui e aí eu admiro essa caixinha até né para guardar e aí você só vem encaixa ela aqui o negócio é muito simples encaixa aqui e não sei se dá para vocês verem mas ele se aperta o botão aqui ele vai indo eu achei isso muito legal já conhecia minha mãe quando era manicure há muitos anos atrás já usava eu amo usar esse aqui essa entrada que é para você fazer assim e ir tirando as cutículas fazendo com ele ligado então eu gosto bastante os outros são mais para lixar não uso tanto a maioria aqui na verdade eu nem vou usar eu tenho quase certeza disso mas comprei por conta desse da cutícula vou deixar o valor que eu paguei neles aqui embaixo são todos as quatro comprinhas que eu vou mostrar para vocês foram todas de vendedores brasileiros que demoraram cerca de 12 dias para enviar e dois dias para chegar em casa então depois que deu que o processamento do envio foi feito dois dias estava aqui em casa então demorou como sempre o BR demora muito mais do que o internacional mas pelo menos chegou tudo certinho bom e aí a próxima comprinha é essa aqui que é esse negocinho aqui para extrair os pelinhos da sobrancelha eu tenho um outro modelo que é pude fazer assim que eu acho muito mais fácil do que esse mas esse ele acaba tendo o formato certinho principalmente para homem fazer assim para tirar os pelinhos do nariz testei na sobrancelha funciona ele dá um trabalhozinho eu acho ele mais chatinho do que o outro mas ele funciona mas a ideia de comprar esse era para tirar pelinho do nariz mesmo porque de tanto usar o outro eu fico com receio de quebrar ele então eu prefiro ter um para pelinho de nariz e outro para sobrancelha ele é bem bonito mas tem que tomar cuidado porque ele tem cara de caiu no chão quebrou aqui nesse é uma pilha da pilha palito apenas e ele é assim ele não machuca já testei colocar assim na pele pelo contrário esse é o contrário que o outro se aperta esse você empurra para cima pelo contrário ele é bem simples assim e ele não tira o pelinho tão bem dessas partes de sobrancelha fiz aqui na parte não tira tão legal mas para o nariz eu já achei que foi super diferente até porque você só coloca e pronto então eu acho que vai funcionar para o que eu queria e aí além dele ele vem também com a escovinha de limpeza inclusive aqui ele veio com as instruções são essas aqui como que é para usar e aqui ele ensina mais ou menos como que mexer e tudo mais por último dessa parte de estética comprei esse negocinho aqui que é para ralar o pezinho tirar calo tirar pele morta essas coisas e aí eu tinha comprado várias vezes na Shopee o vendedor nunca que enviava e esse da Shein enviou a embalagem veio toda amassada eu achei que não ia pegar mas pegou e aí veio com o refil da lixa o carregador que ele funciona ou na tomada direto usando isso na verdade eu acho que não é um carregador é o cabo para ligar na tomada se eu não me engano isso aqui não carrega ele só se utiliza e ou se não ele funciona com quatro pilhas quatro pilhas da normal eu coloquei as pilhas mas as minhas estavam ruins ele não funcionou com a pilha mas ligar na tomada funciona ele vem com essa capinha de proteção e ele é assim tá ele tem um botãozinho aqui que você vira essa partecinha ele também tem cara de se cair no chão arrebenta tem que tomar muito cuidado e acho que para tirar a lixa nesse botão aqui que tem você aperta e puxa não vou fazer isso porque vai que eu tiro e não consigo enfiar de volta quero testar primeiro ele no pé já coloquei ele na tomada e ele é muito rápido ele só tem a velocidade ligada e desligado não muda então vou ver se eu me adapto a ele porque eu gosto de tirar a pele morta com esses negocinhos e descobri que manicure não pode mais usar porque foi proibida alguma coisa que só podola pode usar pelo menos os manicureis aqui perto não usam mais então falei como eu faço já meu pezinho era só isso que eu queria da manicure vou comprar o meu e eu utilizo ele para fazer vou deixar o preço aqui foi bem bom também praticamente o mesmo preço da Shopee inclusive só que esse chegou e essa capinha é bem chatinha de cor ela tem um encaixe aqui mas ela quase nunca encaixa de volta e aí por último compramos esses negocinhos aqui para casa são seis cestinhos assim eles são bem pequenininhos com a minha mão aqui mas é para pôr tempero eu já tenho um na cozinha de tempero ele é mais comprido só que embaixo ele não é reto esse aqui é reto o outro ele faz uma curvinha que acaba que o tempero não consegue ficar em pé e esse por ser reto eu vou conseguir deixar em pé ó, peguei um negócio aqui só para mostrar para vocês que dá para deixar em pé nos cantos e é isso que eu vou fazer eu vou trocar os de tempero por esse para ficar bem melhor vieram seis e esse aqui eu lembro mais ou menos o preço não vou lembrar os centavos mas vai estar aqui para vocês mas foi dez reais seis cestinhos desses eu achei bem bom a qualidade eu tinha achado tipo hum, sabe? achei que não ia ser tão boa a qualidade mas são e são seis cestinhos eles vieram até de três em três eu que juntei tudo e a qualidade dele é muito boa bom, foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado e se vocês forem fazer uma devolução não tenham mais medo porque eu tinha muito medo de fazer devolução eu falava vai ser muito trabalhoso vai dar muito tipo trabalho sabe? falei, ah não vai funcionar tão fácil e foi muito fácil então não tenham mais medo troquem tudo que vocês não forem querer ficar quando vocês comprarem porque é muito melhor você trocar algo que você tem certeza que você não vai usar do que você ficar guardando algo que você não tem certeza que você não vai usar até daqui um tempo você resolver tirar e falar ah, eu realmente não vou usar isso porque você já sabia que não ia usar então troquem tudo que vocês não forem querer super conselho bom, foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado um beijo e tchau, tchau tchau, tchau 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 Obrigado.